Desafio 50 Bandeiras! Quantas você acerta? Eu sou a Incrivelmente Curiosa e sejam bem-vindos ao canal! Continente Americano Tente acertar estas 10 bandeiras do Continente Americano! Argentina Serão 10 de cada continente! Vá somando as corretas! Canadá Deixe seu like, se inscreva no canal e ative as notificações para não perder mais nenhum vídeo! Estados Unidos Colômbia Peru Venezuela México Paraguai Chile Chile Cuba Alemanha Alemanha Vá somando as corretas, ok? França França Reino Unido Itália Itália Portugal 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 Suíça Suíça Suécia Polônia Paulônia Polônia longa bracket? Esca Polônia Polônia Esta é a última do continente europeu! Grécia Nigéria Não se esqueça de somar todas Egito África do Sul Estas são difíceis Marrocos Quênia Etiópia Gana Costa do Marfim Senegal Tanzânia Continente Asiático Tente acertar as 10 bandeiras do continente asiático Índia Japão Coreia do Sul Estas não são tão fáceis Indonésia Indonésia Malásia Tailândia Tailândia Emirados Árabes Unidos Coreia do Norte Coreia do Norte Filipinas Filipinas Continente Oceânico Estas não são fáceis Tente acertar todas Austrália Austrália Papua Papua Nova Guiné Samoa Samoa Ilhas Marshall Fiji Fiji Vanuatu Palau Palau Ilhas Salomão Nauru 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 Então, quantos pontos você conseguiu fazer hoje? Me conta nos comentários o seu resultado! Espero que você tenha curtido o vídeo de hoje, compartilhe com um amigo ou familiar para que eles também possam se divertir, um salve para você que ficou por aqui até agora! Até o próximo desafio e obrigada por assistir! Até o próximo desafio e obrigada por assistir!